Oi gente, tudo bem? Vídeo de domingo no ar e o tema de hoje é produtos testados dos últimos tempos Vou compartilhar aqui alguns produtos que eu tenho usado muito, que eu testei nesses últimos tempos e que eu acho que vale a pena, outros nem tanto assim Mas enfim, vou compartilhar tudo com vocês Lembrando que de domingo a gente tem collab, né? É vídeo de collab e o canal das meninas vão estar aqui todos no box de informações Pra assim que terminar de assistir esse vídeo, corre lá no canal delas pra vocês conferirem os testados dos últimos tempos delas também, tá certo? Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal se tu não for inscrito, simbora lá Vamos começar! Hoje é domingo, na verdade, eu tô gravando esse vídeo pra postar ainda hoje E eu tô com luz natural só, só com a luz natural, por isso que tá oscilando um pouco Tipo, desse lado tá um pouco mais claro, desse lado tá um pouco mais escuro É por conta da luz natural mesmo, mas vamos focar no conteúdo não é mesmo? Vamos começar com um tema super diferente aqui nesse canal Que é o tema do lar, me do lar Uma coisinha bem doméstica, né? Enfim, separei dois produtinhos, dois itens Que realmente fazem muita, 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 muita diferença no meu dia a dia do lar O primeiro deles é esse belezinho aqui, ó Quem conhece essa belezinha? Isso daqui nada mais é do que um tipo de um mixer Mixer? Tipo, dá pra mim, ele é um cortador Entendeu? O que que ele faz? Ele corta as coisas pra você Não é maravilhoso? Essa belezinha aqui eu paguei, preciso lavar Ai, não lembro, acho que uns 13 reais, é super baratinho Comprei nessas lojas de tchuk-tchuk, sabe? Maravilhas do lar, tem tudo, essas coisas Tipo, tipo, 1,99, não tem nada de 1,99, mas assim, sabe? Tem esse monte de coisa Isso daqui, gente, é uma benção Eu pego, corto a cebola, enfio ela aqui, ó Cebola, tomate pra fazer vinagrete E... É simplesmente incrível, incrível, incrível Ele já deixa tudo picadinho pra você, enfim, não tem tempo ruim Então, meu amor, se você é do lar e não tem isso daqui Você trata de adquirir, tá? Você adquire porque isso daqui muda a sua vida E outro item também, do lar, que é indispensável É essa belezinha aqui, ó Tchum... O meu tá muito sujo Porque eu usei ontem à noite, ó Tá vendo que tá sujo? Mas o que que é isso? Isso daqui se chama Mop Spray Gente, isso daqui é a décima maior velha do mundo Por quê? Sabe aquela... Que nem ontem, meus pais vieram aqui em casa Meu pai, meu avô E a gente assou uma carninha, tal, só nós E daí depois você precisa dar aquele jeitinho rápido na casa, né? Isso daqui é vida Porque essa alavanca aqui, ó Você tic-tic Na hora que você tic-tic O produto que você depositou aqui Vai pro chão É um spray Daí você passa com isso daqui, tá vendo? Esse é um paninho de microfibra Que o meu tá imundo Porque eu usei ontem, né? Mas é só você colocar na máquina de lavar Que tá tudo certo E, gente, fica limpo Isso daqui é uma benção na vida É aquela coisa que todo mundo devia ter Junto com o aspirador vertical Que eu já até fiz vídeo aqui no canal pra vocês Vou deixar linkado Gente, se você não tem, compra Que vale a pena Esse meu eu paguei R$99 Eu comprei no Mercado Livre Porque eu sou a louca do Mercado Livre Eu compro tudo no Mercado Livre Paguei R$99, mas eu sei que tem outros bem mais baratos Assim, R$40,00 e tal É porque esse é da marca Flash Limpe Que é a marca mais famosinha Mas não precisa ser não É só um mop spray que é vida É vida É assim, gente Vocês não tem noção de como facilita a limpeza Já dei aqui dicas de midular pra vocês Agora vamos voltar pra esse universo de beleza Skincare, cabelos e tudo mais Começando com cabelos Um dos testados que eu mais usei nos meus últimos tempos E que assim, que fez diferença no meu cabelo Eu até postei antes e depois pra vocês Foi esses produtinhos aqui, ó Da Mr. Hair Eu já usei o shampoo, o balm E essa é a máscara, tá no finzinho E também tem o tônico, ó O tônico E esses produtos eu senti muita diferença no meu cabelo Em relação a crescimento Bom, vocês sabem que eu usava Mega Hair E eu tirei o meu Mega, né Já faz um tempinho E olha, gente Como o meu cabelo cresceu E como ele encheu Tá vendo, ó Ó Ele cresceu demais E ele deu aquela enchida Então esses produtos que eu tô usando da Mr. Hair Me ajudou bastante com isso E falando em cabelo também Eu comecei a testar essa semana É um teste recente Mas eu estou amando, amando, amando É uma marca que eu não conhecia Nunca tinha ouvido falar Eu recebi eles aqui em casa Já comecei a usar Eu sou dessas, né Inclusive tem o quê? Tem um cabelo aqui Porque tava lá no meu box Que é essa marca aqui, ó Tratinatus Tratinatus Eu recebi o shampoo Que é a antiqueda Pra fortalecimento capilar À base de ervas naturais O condicionador também À base de ervas naturais Sem parabéns Sem cor... 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 Corantes E também a máscara Que é uma máscara hidronutritiva Gente O que é essa máscara? O que? O shampoo limpa super bem O condicionador condiciona e tal É o que eu falei É um testado C100 Porque eu comecei a testar essa semana Mas essa máscara aqui Meu amor Caiu no meu queixo Logo na primeira passada Eu já usei umas três vezes E eu tô apaixonada Apaixonada Tanto que ontem minha cunhada Tava aqui O cabelo meu aqui, ó A minha cunhada tava aqui Eu até dei um pouquinho Pra ela testar Porque eu fiquei tão apaixonada Ela tem, ó Óleo de coco E realmente Ela, tipo assim Deixa o cabelo maravilhoso Então Foi um dos testados Dos últimos tempos Especialmente bem fresquinho Dessa semana pra vocês Outra coisa Que eu estou simplesmente Viciada Inclusive eu vou passar um pouquinho Peraí Tá acabando É esse Body Splash Da Nativa Spa Eu sei que não é uma novidade Que eu acho que ele já existe Faz tempo Mas gente Isso daqui é muito gostoso Eu comprei recentemente Ele E eu comprei recentemente Também o Comprei junto O hidratante E o Body Splash Eu tô apaixonada Apaixonada Ele tem um cheirinho Tão gostoso E eu gosto muito assim De tomei banho Passo ele Passo hidrato o corpo Passo ele Ai parece que eu fico Tão assim rica Parece que entra Alguns milhões Na minha conta E eu fico assim Ai bem glamourosa E eu estou amando O meu tá acabando já Esse daqui tá Na raspinha do tacho Mas vou comprar outro Porque olha Apaixonei nessa fragrância Enfim Tudo Ainda de skin care Não poderia deixar De falar Desse hidratante Que eu tô usando Todos os dias Da minha vida Que o meu já tá aqui Ó Esse daqui É o hidratante Antioxidante Da Salve Inclusive Rolou o publi Aqui no canal Desses produtinhos Da Salve E gente Vocês vão lá Valorizar Vai lá comentar Porque assim Eu sempre sonhei Fazer público a Salve Sempre 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 sonhei E o sonho Foi realizado Agora vocês vão lá Valorizar Tá certo Mas isso daqui Eu uso Tanto isso Como os outros produtos Que eu já tinha Que é o hidratante O sabonete facial O bálsamo demaquilante Eu já uso Muito antes da Salve Saber da minha existência Vocês sabem disso Que eu sempre mostrei aqui Pra vocês Então esse antioxidante Eu tô usando demais 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 E eu tenho sentido Muita diferença Na minha pele E o que eu mais Tenho gostado dele Que além da diferença Que ele dá na minha pele É que ele é muito prático Porque eu posso passar No olho No rosto No colo E vocês sabem Que eu sou do time Da praticidade Então esse daqui Tem sido um dos meus Queridinhos Agora vamos pra maquiagem Que eu sei Que vocês estão mais ansiosas Eu vou falar pra vocês Que um dos meus testados Queridinhos Que inclusive não está aqui Está lá no meu estúdio Porque eu não vivo mais sem É o Pele Glim Blindada Da Prileza Vou deixar uma fotinha deles Aqui pra vocês Já tem vídeo aqui no canal Também Vou deixar linkado Ele nada mais é Do que um produtinho De conta gota Assim que você Tchucu-tchucu na pele Em todo o rosto E ele ajuda a blindar Deixar a maquiagem Muito mais resistente Eu fiz testes Eu fui pra debaixo Do chuveiro com ele Mostrei tudo pra vocês Mas realmente Ele é um produto Que ajuda demais Na durabilidade Da maquiagem Contanto que Ele já está lá No meu estúdio Porque eu uso muito Nas minhas noivinhas Enfim Nas minhas clientes Como um todo Tá certo? Então é um produto Que eu testei recentemente E balançou meu coração Muito, muito, muito bom Outro testado recente Também Que ganhou O meu coração É o primer Pele blindada Da Lou Ferraz Da LFO Esse primer aqui É muito maravilhoso Ele é um primer Que ele tem uma textura Tipo Um creminho Meio silicolado E ele dá uma diferença Nos poros Que você não tem noção Ele parece Que você passou Uma massa corrida Assim na cara E ficou tudo lisinho Sabe? Ele é muito Muito maravilhoso É um dos melhores primers Que eu já testei Na Assim Na vida Uma coisa que eu gostei Muito dele É porque ele tem Esse efeito De tampar os poros real Dá aquela super disfarçada Só que ele não Ele não tem Aquela textura Muito grossa Que normalmente Primers Pra disfarçar Os poros Eles são quase Uma cera Assim, né? Tipo É só um potinho Tudo mais E ele não Ele é tipo Como se fosse um creminho Então a textura dele É leve na pele Mas ele tem Um efeito Muito potente Vamos pra base? Vamos pra base Que eu sei que vocês Amam, amam, amam A base do Gui Nogueira Que já saiu vídeo aqui no canal Pra vocês Que é uma base mate De alta cobertura Ela é também resistente A água e tudo mais Bem mate Bem sequinha E de alta cobertura Não vou ficar dando Muitos detalhes Pra quem quiser Vai aqui no Vou deixar nos cards O vídeo da Da resenha Dessa base Mas é uma base Que eu gostei muito Não é a base Do meu estilo pessoal Preferida Porque eu gosto Daquelas bases Mais leves Mais hidratantes E tal Mas é uma base Cumpre muito O que ela promete E ela é muito legal Muito legal Real oficial Dá pra ser usada Profissionalmente Enfim A base tá babá Agora vamos falar De corretivos Esse eu tô animada Pra falar pra vocês Porque os dois últimos Corretivos Que eu testei Eu simplesmente amei Que já tem vídeo Aqui no canal Também pra vocês Que é o corretivo Da Tracta Radiance Esse corretivo Gente Ele tá simplesmente Incrível Incrível A Tracta Eu já gostava Dos corretivos Da Tracta São um dos meus Preferidos Nacionais E agora Esse Radiance Ganhou meu coração Também E também temos O corretivo Da Natura Una Que tinha aquela Versão antiga Da Natura Aquarela Que se transformou Agora em Natura Una Inclusive já tem vídeo Aqui também No canal Vou deixar linkado E eles são corretivos Muito, muito, muito legais São corretivos Que tem uma cobertura Muito boa Que fica com aspecto Bonito na pele Que dá pra ser usado Profissionalmente Então ó Esses dois testados Aqui ó Amorzinho no coração Outra coisa Que eu testei Recentemente também Que eu amei Eu tenho um problema Ah, vou abrir um parênteses Aqui pra falar pra vocês Sempre que eu vou fazer Assim esses vídeos De testados Nos últimos tempos Eu fico assim né Quais últimos tempos? Porque eu sou péssima De memória gente Eu não sei se o produto Lançou esse ano Se o produto lançou O ano passado Se eu testei esse ano Se eu não testei o ano passado Eu faço uma confusão Na minha cabeça Então assim Se tiver algum produto Aqui um pouquinho mais antigo Vocês passam um pano Pra mim Porque realmente Memória É uma coisa Que a gente não tem Tá certo? Vou falar aqui Sobre esses produtinhos Aqui Que vocês sabem Que eu tô super Na vibe De produtos cremosos E eu amo Produtos cremosos Então separei aqui Os blushes Da Visela Que eles são Muito legais Tô com ele hoje Também Amo Amo blush cremoso Assim como também Sou apaixonada Pelos cream colors Da LF Pro Esses três cream colors Também já tem vídeo Aqui no canal Gente Vou deixar uma lista De vídeos enormes Aqui embaixo Pra vocês Ó Vocês vão vendo tudo Que a gente é dessas Inclusive Tô super curiosa Pra testar o cream glow Que é os iluminadores cremosos Também De Luferraz Que ela lançou agora Mas já esgotou A bicha é tão poderosa Que o trem lança Já esgota E não dá nem tempo Da gente comprar Então falei desses produtos cremosos Que eu acho que super vale a pena E também testei recentemente Esse Essa palhetinha aqui ó Da Naemi Vocês sabem que eu sou fã Desses tipos de palhetinha De trio Que vem o contorno O blush E o iluminador São palhetinhas que me agrada Porque eu sou da praticidade Eu gosto de coisas práticas E essa palhetinha aqui ó Essa é da Naemi Naemi Beauty Ela tem os tons Muito bonitos Sabe Eu gostei muito do conjunto Porque as vezes tem algumas palhetinhas Que eu gosto mais do bronzer E as vezes o blush Eu não gosto tanto O iluminador as vezes Fica um pouco escuro Um pouco claro E essa daqui Eu gostei dos três tons Três tons funcionaram Super bem pra mim Olha só que lindo Que eles são Esses tons Então é uma palhetinha Que eu já amo Esse formato E ela acertando Ela deu certo Esses três tons Tipo Já ganhou meu coração Então tô usando demais Essa belezinha Vamos agora pra pó Gente É sério É sério É sério É sério Eu já sou uma jovem senhora Tenho 36 anos de idade Já não sou Mais uma cocotinha Uma molequinha Uma menininha Então tem algumas coisas No meu rosto Chamadas linhas de expressão Vocês conhecem Essas linhas de expressão Que é aquelas linhas de expressão A idade tá aí A idade chegou Enfim Algumas coisinhas Vem junto com a idade Recentemente testei Fiz vídeo aqui pra vocês O pó Da Petrizi Makeup Da Fernanda Petrizi Gente Esse pó É simplesmente incrível Eu sou chata pra pó Eu sou bem chatinha Pra pó Principalmente porque Eu penso muito No uso profissional Em atender Tipo Diferentes tipos de pele Não só peles lindas Maravilhosas Jovens e de modelo Sabe? Porque nessas peles de modelo Qualquer coisa que você coloca Fica lindo, né? Então assim Trazendo a realidade Pro meu dia a dia E também pra minha auto maquiagem Que já não sou uma jovenzinha Meu amor O que que é esse pó? Esse pó é muito fino Existe o da Laura Mercier Que é super fininho Que é muito famoso Esse pó é mais fino Que o da Laura Mercier Confia na garota aqui Que ele é mais fino Que a Laura Mercier Então assim Tô apaixonada Tô apaixonada Ah, são três tonalidades Se eu não me engano A cor que eu uso Ó, o sol foi embora Ficar um pouco mais escuro Gente, vocês sabem Que é a luz, tá? A cor que eu uso É Você É Essencial Que é o mais clarinho, tá? Outro produtinho Que eu testei Amei E super tô usando Tipo, muito Eu uso quase todos os dias Ele Inclusive, é um produto Meio polêmico Que eu vi que muitas pessoas Não gostaram dele Mas pra mim Funcionou muito bem E eu estou falando Desse duozinho aqui, ó De blush iluminador Da coleção da Rafa Kalimann Com Com que empresa que era? Com a quem disse Berenice Gente, esse duozinho aqui, ó Pra mim é tudo Tudo, tudo, tudo Ele não é democrático Peles mais escuras Morenas e negras Não vai funcionar Ela tem na linha dela Um bronzer Porque senão Esse daqui vai ficar Muito claro Mas pras clarinhas De plantão Que tem o meu Tom de pele Ou peles até um pouquinho Mais morenas que eu Que não é muito difícil Funciona Funciona E ele é muito lindo Ele tem um brilho Tipo uma coisa Bem iluminada Mesmo que vem de dentro Então eu gosto Desse blush Eu gosto desse iluminador Às vezes no meu dia a dia Que nem hoje Eu nem contorno fiz Eu só taquei blush iluminador Bastante Porque eu gosto, né? Enfim Amo, amo, amo E ele tem aquela coisa Da pele viçosa Não do iluminador Pá, sabe? Da pele mais viçosa Então assim Tem sido meu queridinho E pra gente finalizar Esse vídeo Porque eu já falei Muito por aqui Petrize de novo De novo sim Porque testei E amei Esses balmezinhos Da Fernanda Petrize Esse daqui, gente É um balme Vou até fazer uns fotozinhos Pra vocês Você acha que é super escuro Mas olha que coisa Mais linda que ele fica Nos lábios Ó A corzinha que ele fica É simplesmente incrível Incrível Eu chamo a Você Especial É um balme labial E tem esse daqui Ó Que é um batom gloss Que é nude Vocês sabem que eu amo nude, né? Daí você vai me perguntar Mas Michelle Qual que é a diferença Desses pros outros glosses E outros balmes da vida? A textura A textura deles me agradou bastante Porque eles não ficam escorrendo Nos meus lábios Eles ficam confortáveis Nos meus lábios Porque tem muito gloss Muito balme Assim Que tem esse meladinho Que me irrita Eu amo esse efeito Mas me irrita Porque parece que eu tô babando Sabe? E eles não Eles ficam extremamente confortáveis E fininhos nos lábios Então assim Me surpreendeu bastante Bastante, bastante Bom, gente Acho que eu já falei demais Por aqui, não é mesmo? Esses foram alguns produtos Teve mi do lar Teve mi do cabelo Teve mi da maquiagem Enfim, muitas dicas aqui pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar seu like Também comenta aqui qual que foi os testados Não importa de que categoria Que você testou e amou Ou não, né? Nesses últimos tempos Comenta aqui que eu vou amar saber E não esquece de passar no canal das meninas Pra conferir o vídeo delas também, tá certo? Um bom restinho de domingo pra vocês Eu vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!